Se liga, pancou naquela do lagostim, o lagostim ficou imobilizado, porque aquela pancada ali quebra até vidro do aquário, é muito poderosa, ela bate de um lado, foi na traseira do lagostim, depois ela dá a volta, isso é muita inteligência, sem inteligência. Esse animal, a lagosta boxeadora, quer dizer, é um estomatópata, não é uma lagosta, é um estomatópata, mas é conhecido como lagosta boxeadora justamente por essa pancada que ela dá, que quebra até o ouvido do aquário, ela é conhecida também como lacrado mar, etc, e a visão desse animal é espetacular. Agora, eu queria que você prestasse atenção na inteligência de técnica de caça. Ela simplesmente bate imobilizando a presa e depois ataca as costas da presa, e ela dá a volta. Isso não é inteligência? Claro que é, é absurdamente inteligente. É de deixar biólogo doido, os biólogos...